Oi família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou ensinar pra vocês aí ó a forma mais fácil do mundo pra você fazer muda de rosas, pessoal. É isso mesmo, você vai aprender uma forma tão fácil, mas tão fácil que você vai falar assim Márcio, é inacreditável, é muito fácil mesmo, pessoal. Vocês pediram bastante aí nos comentários, então fiz questão de atender os pedidos de vocês e gravei esse vídeo aqui totalmente especial que você vai aprender de uma vez por todas a como fazer muda de rosas. Então desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com quem ame rosas igual a você e vamos pro conteúdo, pessoal. Pessoal, eu tô aqui com diversas mudinhas que eu fiz, o importante é que você deixe elas, ok? Em um recipiente com água por dois dias, pois isso ajuda muito no processo. Então eu vou retirar as mudinhas, as futuras mudinhas aqui da água aqui. É muito simples, pessoal. Vocês não vão acreditar na facilidade que é pra você fazer muda de rosas depois desse processo que eu ensinar pra vocês. Pra você saber o lado certo que você tem que plantar, o espinho sempre tem que estar plantado pra baixo assim, ó. Com ângulo pra baixo. E você sabe que esse é o sentido correto, ok? Vou deixar as mudinhas aqui. Eu vou usar dois processos diferentes. Um com areia e um com terra. Pra você conseguir ver a diferença de desenvolvimento entre os dois sistemas. O que você vai precisar fazer? Vou apenas enterrar os galinhos aí. Você pode colocar vários galinhos. É importante que a terra esteja bem fofa. Ah, Márcio, eu posso tirar os espinhos? Não é recomendado, não. Você pode acabar danificando a sua planta aí pra sempre, se você fizer isso. Vou colocar aqui na beia também. Ah, Márcio, eu vou colocar aqui. Ah, Márcio, eu vou colocar aqui. Então, o que você vai fazer agora? Você vai regar bastante o sistema. Vou usar a própria água aqui. E agora eu vou regar com a parte com a terra. Como aqui em Belo Horizonte está fazendo muito frio, eu não vou usar o esquema de estufa. Eu vou só reservar as mudinhas num local que não vai bater sol diretamente, mas elas vão ter grande incidência de claridade. Apesar de não pegar o sol diretamente. Aqui eu deixei elas num local onde elas não pegam sol diretamente. E vou mostrar pra vocês o resultado. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o resultado. Após 5 dias que eu plantei as mudinhas aqui. E vou mostrar pra vocês a diferença que há entre você plantar na terra e pra você plantar aí na areia, pra você gerar suas mudas. Então, pessoal, como você pode ver aqui, a muda na areia, ela se desenvolve incrivelmente mais. Olha só pra você ver o tamanho dos brotos após 5 dias. Incrível, né? Olha só pra você ver a diferença. Como é que esses brotos aqui estão bem mais modestos, né? Olha aquele ali que está um brotinho mais retuberante. Mas deu broto também. Mas igual esse aqui, não. Então, pessoal, eu molhei isso aqui de 3 em 3 dias. Você pode deixar aí a sua mudinha nesse sistema aqui por mais em torno de uma semana. Ele vai começar a gerar as raízes aí. E você já pode plantar ela no local definitivo. E você vai ter uma muda nova de rosas maravilhosa. Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí com quem gosta de rosas, quem ama rosas. Pois com certeza essa pessoa vai te agradecer bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários, que eu já falei pra vocês que eu faço questão de responder pra todo mundo. Espero que todo mundo fique com Deus. E abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.